Música Bruno Neto, boa tarde. Fala com alguém, mais uma boa atuação do recolhimento do Figueirense. Como está se sentindo aí, rapazada, nessa nova função? Ah, boa tarde. Ah, eu venho muito feliz, né? Depois de uma boa partida, mais uma oportunidade, né? De mostrar meu trabalho. Agora é manter, manter o trabalho, manter focado nos treinos para dar tudo certo e ter mais oportunidade. Bruno Neto, você acabou de perder essa primeira vez de base, nesse momento. Tem quantos torcedores do Figueirense até nas redes sociais pedindo para que você contribui na titularidade. Como é que você vê esse abraço da torcida logo antes de ter o início de trajetória? Ah, eu sei que eu sou um menino novo ainda, né? Estou começando agora e fico muito feliz pelo que a torcida vem fazendo, mas quem decide isso é o Emerson, né? Então, acho que em que ele optar para ser titular, tenho certeza que vai dar seu melhor para ajudar o Figueirense. A equipe já atingiu o primeiro objetivo, que era a classificação para a semifinal. Isso é uma nova volta agora, né? A equipe contando ali pela primeira posição. Ah, nosso primeiro objetivo era ficar entre os quatro e classificar para a semifinal, né? E foi o que a gente conseguiu. Nosso segundo objetivo agora é ficar em primeiro. A gente sabe que tem mais três jogos, vamos buscar esses nove pontos para a gente ficar em primeiro. A gente sabe que a gente tem potencial para ficar em primeiro e também decidir em casa, né? Porque a torcida ajuda muito isso. Você chegou um pouco com o zagueiro, né? Mas já são quatro partidos no lateral esquerdo, e tudo começou naquela primeira rodada, logo com assistência, e tem se demonstrado uma qualidade técnica, e até algumas chegadas na área, na última partida, tem características no lateral. Como é que o que é essa tua adaptação, posição, já se sente mais lateral que o zagueiro? Ah, então, eu subi como lateral, vou, como zagueiro, né? E o Emerson acabou numa partida, teve que me usar, mas não é uma posição que eu vim do nada, né? Na base eu já tinha atuado como lateral esquerdo também. Então é uma função que eu consigo fazer, que eu sei fazer, e vinha me dando muito bem. Espero, ou na lateral ou na zaga, o que ele precisar me usar, eu vou estar à disposição para ajudar. E vou dar meu melhor sempre, mas, como eu disse, o que ele precisar, como na lateral ou na zaga, eu vou estar disposto a ajudar e fazer meu melhor. Chegou a pensar em finalizar alguma daquela entrada da área? Ah, cheguei, mas aí eu vi o companheiro melhor posicionado, tentei, mas, infelizmente, não saiu o gol, mas espero, até saiu o gol, né? Mas eu já dei um impedimento. Espero que nas próximas consiga finalizar e fazer o gol. O que eles fizeram foi muito bonito. Acho que desde que eu cheguei aqui no Figueirense, eu não tinha visto o que a torcida fez no domingo. E, pô, é muito bonito ver o que eles fazem. A gente, dentro de campo, dá uma força a mais, sabe? Então, eles sabem o quanto que a gente... Eles vão ver nossa vontade, nossa raça, e acho que por isso que eles vão ficar do nosso lado nesses momentos, né? Então, você viu que eles viram nossa raça, nossa vontade, mesmo com dois expulsos. Desde o começo do jogo, a gente viu que a gente tentou, tentou, e, infelizmente, não deu. O goleiro deles foi muito bem, né? E... Ah, mas é isso. Acho que a torcida vai continuar do lado, né? Eles estão ouvindo a nossa vontade. E vai ser assim mesmo. Nosso time vai... Vai sempre estar com muita vontade de vencer, e eles vão estar do lado. Eu tenho certeza disso. Ah, então, a gente sabe que domingo vai ser um jogo bem difícil. O torcílio tem que... Tem que... Eles vão vir pra cima, porque eles precisam da vitória também. Mas a gente vai trabalhar duro, porque também precisamos desses três pontos. A gente tem três jogos, e dois são em casa. E com o torcílio fora agora. E a gente vai em busca desses nove pontos. A gente sabe que daí a gente tem condições. A gente tem time pra buscar esses nove pontos e ficar com a liderança. O torcílio tem que ter mais pontos fora de casa e em casa no campeonato. É verdade que jogou mais fora do que teve a oportunidade de jogar na estratégia. Lá, qual o tamanho e a importância de ter os pontos de campo em ser no final e final? Ah, então, essa é uma das nossas virtudes, né? Que é muito boa. Que a gente joga fora de casa e a gente consegue manter o padrão. E... Mas... Não, com certeza. Jogar em casa não tem nada melhor com a torcida do lado, com o apoio da torcida, como foi no domingo, que eles fizeram foi impressionante. Então, jogar do lado da torcida, jogar em casa, num campo que a gente conhece, é muito melhor. Você ainda tem idade que a gente submite, mas mostrando esse trabalho todo pra provar que não precisa voltar... Ah, tem idade, mas a gente sempre quer ficar no profissional, né? Agora, ainda que eu subi, espero aproveitar mais chances, mais oportunidades pra me manter aqui. Pessoal, pode ir. Obrigado, hein? Pessoal, pode ir, velho. Pessoal, pode ir pra você. Pessoal, sim.